Olá, hoje o Atitude BR recebe aqui o Giovanni Peduto, que é Country Manager da Rosetta Stone. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre startup e sobre a Rosetta Stone. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Tiago. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, vamos começar conversando sobre o que é a Rosetta Stone. A Rosetta Stone é uma empresa norte-americana de ensino de línguas com uma plataforma digital online. E hoje nós ensinamos mais de 30 línguas a mais de 5 milhões de alunos em 150 países. A gente vê muitas empresas, principalmente as pequenas empresas, médias empresas, que estão começando a ter alguma atividade de exportação. E aí ali não tem um funcionário que, apesar do currículo que estava escrito em inglês fluente, ele não fala. Como ensinar esses funcionários? Eu acho que este é o charme ou a elegância de uma ferramenta ou de uma solução digital de idiomas online. Porque com a mesma estrutura, com os mesmos recursos, com os mesmos cuidados, você consegue treinar 2 funcionários, 3 funcionários, 5 funcionários ou 50 mil pessoas. Com o mesmo padrão, com as mesmas referências. Então, ele é um produto que funciona muito bem para as grandes multinacionais, mas que tem um desempenho e uma relação custo-benefício fantástica para as pequenas empresas que precisam treinar e preparar o seu pessoal para essa nova realidade que nós estamos vivendo no Brasil. O ensino do idioma dentro de uma empresa pode também fazer parte de um pacote de benefício, em termos de gestão de pessoas. Não só a empresa não precisa ter contato com o exterior, mas a empresa oferecer isso para os seus funcionários como um pacote de benefício. Claro que sim. Sem dúvida, é um fator de retenção profissional muito grande. A gente, não necessariamente ele é tratado como um benefício, mas como consequência de toda essa necessidade por idiomas que existe hoje. E a facilidade que é trabalhar com a ferramenta online, ele acaba sendo um fator de adesão e permanência do colaborador na empresa, sem sombra de dúvida. Se você quiser saber mais, acesse nosso site, atitudebr.com. Se tiver alguma dúvida, mande e-mail para a gente no contato, arroba atitudebr.com, que a gente também encaminha para o pessoal da Rosetta Stone. Muito obrigado, até mais, sucesso!